Fala galera, sou o Leverto Alves, mais um videozinho começando aqui no canal, se você não é inscrito já se inscreva galera, dá essa força aí pro canal, que o canal tá começando agora né, então já dá essa força monstra aí pra nós, deixa o seu like, comenta aí, compartilha, certo? Esse videozinho que eu tô fazendo aqui agora pra vocês, é de um rolezinho, que eu já era pra ter feito há algum tempo já cara, em relação a questão do consumo do meu carro, do meu golzinho quadrado aqui, depois de ter feito a limpeza do carburador, certo? Com o caro 80, a limpeza eu fiz, eu mesmo em casa né, e vou colocar o videozinho pra vocês aqui em cima, e também lá no final desse vídeo, que eu vou colocar os dois vídeos, as duas partes que eu fiz da limpeza, certo? É, o meu carro antes tava morrendo cara, eu não conseguia andar direito com o carro, morrendo não, ele afogava, era ruim pra caramba, eu achei que poderia ser o carburador sujo né, aí comprei lá esse spray lá, o caro 80, e eu mesmo fiz a limpeza, eu mesmo peguei e passei ele no carburador dele lá, sem precisar desmontar, essa que é a melhor parte, não desmontei nada, só tirei a tampa do filtro mesmo de ar ali, e eu mesmo passei o caro 80, ele melhorou pra caramba cara, Agora meu carro não fica mais engasgando, posso andar de boca né, tô andando aqui agora ó, passo na lombada tranquilo, aí eu peguei fazer o, pra ver o videozinho, pra ver o consumo dele né, eu não peguei e não enchi o tanque do carro né cara, porque eu fiquei naquela, vai que eu preciso ir levar pra poder fazer uma limpeza na, uma usina especializada mesmo né, aí eu não quis é, encher o tanque e acabei colocando, acho que foi, uns 12 litros só pra fazer uma média aqui, pra ver quanto que ia dar o consumo né, dentro da cidade, dentro do bairro mesmo da cidade onde eu moro né, não fui, não fiz nenhuma, peguei nenhuma vez ali a BR, só dentro da cidade cara, eu lembro que eu coloquei 12 litros, certo, e o carro andou, acho que foi 108, 106 km com 12 litros, então se você fazer a conta ali dá mais ou menos uns 9 né, uns 9 km por litro, ah, eu acho que tá bom né, cara, não sei isso, se vocês acham que tá bebendo muito, tá bebendo pouco, se tá bom, eu acho que, que o consumo dele deve tá bom cara, por ser um carro carburado né, é, 91, esse ano meu boletim aqui, na gasolina, certo, ele fez, então depois que eu fiz a limpeza do carburador, então vamos arredondar ali uns, uns 9 km por litro, eu acho que tá bom, pra mim acho que tá bom pra caramba, certo, é, eu marquei cara, eu não fiz o, a média antes de fazer a limpeza, por que que eu não fiz, porque é, não tinha intuito de ter canal mesmo né, nunca tive essa, essa pretensão de ter algum canal, certo, e quando eu, pensei em gravar rolês assim, com o boletim, começou isso aí, começou a, a falhar, aí eu fui ver que tava, tava muito ruim, não dava pra querer fazer uma média, o carro não conseguia andar, o carro, ó, acho que até no final do vídeo, eu vou colocar o vídeo do carro falhando, pra vocês terem uma noção, cara, não conseguia passar na lombada aqui, ó, o carro já ia pipocar, 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 aí, parecia que ia morrer, não morria, é ruim pra caramba de andar, eu acabei não fazendo nenhuma, nenhuma média antes né, devia ter feito, pra saber ali a, a diferença, eu acho que vai melhorar muito o consumo do carro, realmente, acho que qualquer carro, quando você leva, principalmente carburado né, quando você leva numa, uma especializada, por que de lá eles vão fazer a regulagem certinha, ele tem todos os equipamentos né, eles vão saber se tá todas as peças do carburador, se tá correta mesmo né, aí eles conseguem ter ali uma, uma noção, pra ver se tá bem certinho mesmo, eu não sei se as peças desse carburador desse carro, que são todas originais também né, cara, eu peguei esse carro, faz uns dois anos atrás, 2017, isso mesmo, 2017, e marquei, nunca levei pra fazer uma, uma, uma geral na carburação dele, já devia ter feito faz tempo né, é, tô programando aqui antes do final do ano, agora pra levar, pra poder fazer essa, essa limpeza ali, entendeu, então, aí menina, olha pro lado menina, a guria veio atravessando a rua ali cara, olhando pro celular, ela, ela tá no meio da rua cara, sorte dela que não tinha vindo nenhum carro de lá pra cá, só tava eu vindo de lá, daqui pra lá, então ela não, não se assustou tanto e não, não sofreu mais perigo, mas ela veio olhando o celular, o perigo cara, até pedestre, ela veio olhando no celular, nem prestou atenção na rua, ela, chegou ali na calçada só, atravessou cara, aí o perigo que ia dar né, então, mas é isso aí galera, só fazendo um vídeozinho rapidinho de rolê, só pra mostrar ali pra vocês, o consumo do, do, do meu rolê tinha, então, acho que vamos arredondar os 9km, então, dele ali, eu não sei se é esse, ó, a média certa, se tá bom, tá muito ruim né, comenta aí galera, me fala aí o que vocês acham, se ele deveria fazer mais, é, por litro, ou se ele tá fazendo bem, já tá bastante, já tá bom demais, entendeu, eu quero fazer o próximo, quero fazer uma, uma média, acho que eu vou pegar e começar a ir trabalhar com ele, e começar a ir trabalhar de carro né, porque daí eu pego a BR, quase todo dia, eu pego a BR todo dia, eu vou andar bastante na BR, eu vou fazer uma média, daí sim, acho que eu vou encher o tanque dele né, e vou fazer uma média pra ver quanto que ele, que ele me, ele tá gastando na, na BR, na rodovia né, acho que dentro da cidade aqui, eu vi que ele me fez um 9, então, acho que na rodovia cara, ele ia fazer acho que uns 10 né, 10, 11, é mais, se a conta tiver tudo certinho, é que não é uma coisa precisa né cara, não tem como falar pra você que ele fez 9, exatamente 9, porque eu não enchi o tanque né, aqui agora na cidade, mas também não, não andei tudo, até carro morrer sem gasolina né, então na hora que ele chegou ali na, bem pra baixo da reserva, quase pedindo gasolina, pedindo combustível abastecer né, então não tem como você, não é uma conta precisa né, a galera as vezes pensa assim, ah, meu carro tá fazendo 10, tá bom, 10, 10, 10, mas você não sabe se, se é realmente 10 ou se você, fez mais ou fez menos, é uma média né, que você já fala que é uma média né, só pra você ter uma base ali, se tá bom, aí se você sabe que o seu carro fazia, por exemplo, 10, e uma hora o porto começou a fazer 8, 7, alguma coisa de muito errado tem né, então você tem que ficar esperto ali, entendeu, por isso que é bom você estar sempre acompanhando né, e eu não fiz isso antes, deveria ter feito, olha os caras da moto, os caras bem acelerados mesmo, passou agora um pouco com uma, acho que é uma CBR, pra ver outro cara com uma BMW ali, acho, mas é isso aí galera, um videozinho rapidinho, se vocês tem ideia aí, qual que é o, a média de consumo do carro de vocês, aí comentem também, vão trocar uma ideia aí, vão falando aí, pra ajudar os próximos né cara, as vezes o cara tem um carro aí, é, do mesmo modelo que o seu, as vezes tá consumindo mais, mas o cara não tem ideia né, o carro carburado geralmente é carburação cara, pra fazer consumir tanto assim, que as vezes os reclases estão errados, porque como o carro é muito antigo cara, já passou na mão acho que de muita gente, então as vezes o cara não cuidou, se o cara não, não fazer a manutenção certinha e tal, então é muita coisa que pode acontecer né, então é isso aí galera, esse foi um videozinho rapidinho só pra mostrar pra vocês, então eu consumo o meu boletim após fazer a limpeza com o carro 80, certo, se você não é inscrito já se inscreve aí galera, dê uma força pra nós aí o canal tá começando, beleza, falou galera, até o próximo video, tchau tchau.